Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, faz tempo que eu não posto nada da minha Ford Ranger, né mano? É só 350Z, 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 350Z. E a Rangerzinha, ela tá de lado, né galera? Mas hoje, nós vamos instalar alguns acessórios, mano. Ela estava largada, vai ganhar um presentinho, mano. A Ranger, essa aqui é uma das mais bonitas do Brasil, na minha opinião, né? Afinal, ela é minha. Mas ela tem muitos acessórios, muito bacana. E eu tenho certeza que a galera curte, porque onde eu passo, a galera já fica de olho, mano. Chama muita atenção essa Ranger. Mas hoje, a gente vai deixar ela mais bonita ainda. Vamos trabalhar nos detalhes. Então, vamos descer lá na garagem, que eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente tá fazendo aí na caminhonete. Aí, galera. Já tiraram aqui o meu Silvia. Ranger já tá aqui na garagem. E a gente tirou os carros tudo aqui, ó. O Zetinho e o Silvia. Pra deixar só Ranger aqui, pra gente poder trabalhar à vontade. Vamos ver o que a galera tá aprontando aqui, hein? Opa, tudo bom? Como é que tá? Rapaziada, esse aqui é o Renan, Thaís, tudo bom? Os Migos tá dando um talentinho aqui na Ford Ranger, galera. Porque hoje, nós vamos instalar os acessórios. Como eu falei pra vocês, tá sem estribo, né, mano? Então, já dá pra saber o que nós vamos instalar hoje, né? Eu fui manobrar a caminhonete aqui, galera. E minha caminhonete, você sabe que é grande, né? Então, assim, ó. Não tem mais o estribo. Então, eu quase caí. Mas hoje, nós vamos botar... Trouxe duas opções, é isso? Isso. Estribo TX e estribo Xtreme. É dois modelos. Dois modelos. Ó, lembrando que é a empresa C&K, é isso mesmo? C&K. Os caras estão disponibilizando pra gente instalar na Ranger. Dois estribo, na verdade, eu vou poder escolher. O que eu mais gostar, eu vou botar. Exato. Fechou? E o que mais tem? Tem... Hum... Protetor de motor. Ah, agora eu gostei, mano. Olha aqui. E protege mesmo ou é só de mentira? É forte. Porque vem um na caminhonete, né? Chapa de dois milímetros, dois e meio. Vamos se jogar lá embaixo pra ver. Eu sou assim, galera. Eu vou me metendo... Ah, é bem fraquinho. Essa aqui, né? Essa aqui, né, mano? Ó. Essa é mais da hora. Olha lá, vem com o detalhe vermelho, mano. Ó, que chique. Fácil de instalar isso aí? São quatro parafusos. É bem fácil. Ó, maravilha. Tipo, se eu quisesse, eu mesmo instalava. Eu acho que sim. Mas como eu sou chique, eles mandaram o instalador, né? Bom, eu não gostei do acho que sim, tá? Pô, não confiem nas minhas habilidades. E a rapaziada vai filmar tudo, é isso? Como é que tá? Tudo bom, galera? Que câmera que é essa daí? Essa aqui é uma 7.3 Açoe. É, essa é câmera de Playboy. A gente tá filmando com uma GoPro, tá ligado? E os caras com uma câmera de 20 mil reais. Não, beleza? Show de bola. O que eles gastam em câmera, eu gasto em peça de carro. É assim. É, essa é a diferença. Só com pneu. Galera, mas é isso aí. Arranja, vocês estão ligados. Ela tá cheia de acessórios. E isso é uma das coisas que eu tava sentindo falta. Outro estribo que eu tinha, mano, ele era bem feio, rapaziada. Ah, não é que era feio. Ele era o modelo básico, né? Vamos assim dizer. Ele era um modelo simplesinho. Tipo assim, dava pro gasto, vai. Ele não é feio. Ele é bonito. Tanto que ninguém nunca falou assim, ah, seu estribo é feio. Mas agora a gente vai instalar um chique, né? Mano, eu quero ver esse estribo aí. Ó, galera, uma das opções aí que ele falou é esse aqui que é o TX, né? Esse aí é off-road. Ah, mas a minha câmera não é off-road. Ela é meia boca, assim. Os pneus é all-terrain. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Galera, eu vou fazer o seguinte, mano. Esse vídeo vai sair um pouquinho depois, mas eu vou fazer uma enquete lá no meu Instagram. Então você que me segue no Instagram, você vai ter opção, né? Você vai poder escolher, vai poder ajudar a escolher. Se você não me segue, você nem vai ver. Então me segue lá, o Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo, beleza? Aí, vamos ver. Pô, ficou legal esse azul embaixo, parece que é neon, cara. Neon. Aí, ó. Vamos lá, esse aqui é o modelinho mais off-road, galera. Vou te falar que eu gostei, tá? Ainda mais por causa que o neon aqui tá aparecendo embaixo. Ele fica... Olha que loucura esse efeito, mano. Aí, ó. Que doideira. Aí, rapazada, como é que ficou? Mano, gostei. Se liga, eu vou mostrar aqui de frente. Gente, eu achei muito legal esse efeitinho que deu aqui, ó. O que vocês acharam? Curtiu? A preta, escondendo. Sabe qual que é o meu medo? De eu errar na hora de sair. Tem esse perigo? Tem que ser meio burro, né? Ó, galera. Tipo, vem aqui, aí... Não, mas não tem como. Só os caras saem assim, né? Mas eu acho que não. Não, tá tudo de boa, mano. Tá, vamos instalar o outro modelo agora, pode ser? Claro. Então, vamos ver. Eu tô ansioso, porque eu... Quando eles me mandaram os modelinhos pra escolher, eu escolhi o outro. Mas eles trouxeram esse, porque ao vivo é diferente, né, galera? Ao vivo muda. Então, sabe como é que é? Ó, galera. Esse aqui é o Xtreme. Modelinho top. Tá, mano. Tô numa dúvida, galera. Cara, eu tenho uma ideia, mano. Não sei o que vocês acham, rapaziada. De um lado eu deixo esse, do outro lado eu deixo esse. Pode ser? Aí eu nunca enjoo, velho. Putz, galera. Agora eu fico em dúvida, mano. Nossa, os dois são muito bonitos, galera. Putz, merda. Tô em dúvida mesmo, na moral. Porque assim, ó. Esse aqui, ele tem esse emborrachado, que é uma coisa que eu gosto. Eu acho que combina, tipo, com o paralama. O outro, ele tem uma cara bem off-road, mas... Ah, é difícil, mano. Galera, eu vou deixar pro pessoal do Instagram escolher, mano. Porque, putz. Eu tô numa dúvida aqui que vocês não fazem ideia. Osmigo, qual que tu curte mais? Aquele que tá ali. A do carro? O Xtreme? Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Muito massa. Tu diz? Muito massa. Cara, eu vou dizer... Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou postar no meu Instagram. E a gente vai instalar o protetor de caçamba. Enquanto isso, a hora que a gente acabar de instalar, a galera já vai ter dado um veredito. E aí a gente vai decidir qual. E eu vou falar pra vocês, mano. Eu gostei muito dos dois. Então, assim, ó. Independente do que a galera escolher, vai ficar legal. Agora o Renan vai remover o protetor de motor aí. Aí que eu gostei, mano. Não tive que nem me sujar. Tudo na boa. E como é que é? O mesmo... Mesma furação aí? Mesma furação, né? Não tem que adaptar nada. Essa é a furação original, do protetor original, né? Esse é o protetor original. Uma chapa fina. São quatro parafusos. Dois na frente e dois atrás. Isso, exato. A gente tira esse e coloca o nosso. Gostei, mano. Galera, olha que legal esse detalhe. E... É muito da hora, mano. Gostei pra caramba. Ele é uma chapa por trás, né? Então, é recortado aqui no laser. Fica bem acabado. Só que tem um probleminha, né, mano? A minha caminheta, ela tem um para-choque diferente. Então, pelo que a gente tava vendo, essa parte aqui, ó, vai esconder. Não vai aparecer. Só se eu fizer um rasgo ali. Mas eu acho que daí é demais, né? Mas, ó... A gente sabe que tá escrito Ranger em vermelho, tá ligado? É um detalhe que só eu sei. E quem assistiu o vídeo aqui vai saber. Ó, galera. Protetor original já tá fora. Agora vamos instalar, então, o protetor. Passei cá, mano. É uma coisa linda. Eu tô torcendo pra esse Ranger ficar bem aparente. Ó, esse fio, pessoal, isso aqui, vocês não dão bola, tá? Esse fio aqui é um fiozinho que tá aí. Ele vai ficar aqui, ele vai ficar escondido. Vai ficar escondido, né, mano? Ah, que droga. Mas no para-choque original não fica, né? Fica bem aparente, né? No original fica. É, então quem tem a Ranger original aí não se preocupa com esse detalhe, tá, galera? Ó, já tá pronto. O negócio é rápido aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui pra conferir, mano. Aí, ó. Rapidão, rapaziada. Dois minutos ele instalou. Dois parafusos aqui, dois parafusos aqui e o Ranger que ficou escondido. Tô até pensando em cortar esse troço aqui pra ficar parecendo Ranger. Mas sei lá, né, mano? Tem uns fios aqui, acho que é melhor não cortar, né, mano? Deixa assim. Agora, galera, vamos lá. Eu já postei no meu Instagram. A galera já votou. Vamos ver qual que foi o resultado. Ver qual que a galera escolheu. Galera, o resultado é parcial, mas olha só. 52% pro modelo TX e 48% pro modelo Xtreme, que é esse que tá na caminhonete. Ou seja, empate técnico. Ou seja, eu que vou escolher, mano. Ferrou agora. Thaís, qual que é a tua opinião? É o TX. TX, não tem nem o que falar. Não. Nem pensar. Os inimigos votou no... No Xtreme. TX, ou seja, o empate tá... É técnico. Renan, qual que tu coloca? TX também. Cara, vou perguntar pra galera aqui. TX. TX? Ah, então, Osmigo, não deu para ti. Porque eu também escolhi o TX. É, Osmigo. O papai é o seguinte, leva pra casa. Pai de prateleira lá. Não, mentira. Vou botar na bicicleta. Na bicicleta? Ah, da hora. Boa, boa. Não, então galera, vamos instalar o TX. Na verdade, ele já tinha vencido por dois votos, né? Mas assim, a gente acabou de postar, então eu acho que depois iria aumentar essa diferença. Porque eu acho que é mais bonito, mano. Eu acho que combina mais realmente o off-road. Então é isso, Renan. Desculpa te fazer instalar, desinstalar, instalar. Agora vai desinstalar e instalar de novo. Mas eu prometo que é a última vez, tá? Não, pelo menos ela foi a esposa. Ah, fechou então. É isso aí. Vamos instalar esse aí e a gente vai agora falar de verdade, né? É, rapaziada. Não teve jeito, mano. Essa aqui, então, foi a opção escolhida. E eu acho que a galera acertou. Todo mundo aqui que escolheu. E até o pessoal do Instagram, eu acho que ficou muito da hora, mano. Aí, ó. O legal é que assim, ó. Deu uma mudada na cara da Ranja. Ela é bem diferente, esse aqui, do que eu tinha antes. O outro era muito parecido um com o outro. Eu acho que a galera nem ia reparar, velho. Eu acho que esse aqui ficou mais da hora. Desse lado ficou até mais legal por causa do scoop. Então, já traz, né? Uma cara mais off-road. Combinou bastante o estribo com o scoop. Acertamos, galera. Eu gostei. Rapaziada, vamos fazer um teste que o pessoal falou aqui que o negócio é resistente. Então... Eu não sou parâmetro porque eu sou magro, né? Mas... Vou chamar o boto aqui. Aprovado. O boto vai ser o teste de verdade, mas pra mim tá bom. Olha lá, rapaziada. Aí, ó. Ainda ganhei um presentinho, mano. Sério. Máscara, importante, né, mano? E boné. Tenho dois bonés. Pra quem que eu vou dar outro boné? O Dalton. Hã? É pro Dalton? Ah, tá. Pessoal, ó. Foi destinado... Como é que fala? É... Foi destinado pro Dalton. Eles falaram assim, manda um pro Dalton. Não, eu te entrego pra ele. Não, é um pro Dalton e um pra mim, hein, doido? Ah, o esmigo já... Ah, para, o esmigo. Já quer me roubar o boné aqui? Não, eu te dou uma máscara, pode ser? Ah, é. Tá bom. Ah, não quer? Então devolve, não. Ah, cara, cara. Fala a dor, mano. Ó, tem três máscaras. Uma pra ti, uma pra mim e uma pro Dalton. Pessoal lá que falou da C&K, ó, entrega pro Dalton. Ah, então tá, pode deixar. É porque o Dalton tem uma maró aqui agora, né, mano? Ah, tá, então. Tá explicado, tá explicado. Aí, rapaziada, se vocês quiserem dar uns presentinhos pro Dalton também, o pessoal da C&K, ó, ele vai gostar, viu? Viu, Dalton? Tu ganhar presentinho, não esquece de mim, hein? Não esquece do presentinho teu também daí, né? Não, o meu eu já ganhei, pô. Não? Ele dá presentinho... O Dalton dá pra mim, claro. Exatamente. Não, mas o Dalton dá bastante coisa pra mim. Galera, agora é o seguinte. Eu vou esperar ficar de dia pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final da Ranger com o estribo e o protetor de caçamba. Daí eu vou levar ali fora, numa área mais aberta, pra eu poder mostrar pra vocês. Porque aqui é meio apertadinho, né, mano? Então, vamos esperar amanhecer. Já deu pra ver que ficou muito legal. Mas aí agora vamos esperar ficar de dia pra eu finalizar esse vídeo e fazer um clipezinho. Ah, antes da gente ir embora, né? A parte boa é guardar os carros. Só que tem que empurrar. Lá, galera. Você vai só puxar pelo aeropólio, né? Não, mano. Passa aí, né, João? E aí, João? Rapaziada, muito obrigado pela ajuda. Obrigado, mano. Obrigado. Obrigado. E aí, João? E aí, João? E aí, João? E aí, João?